Segunda vez na balada Você me viu, não queria dizer nada Só beijar, só beijar Só beijar, só beijar Tu sabe eu sou uma cilada Que de mim não dá pra esperar nada Só beijar, só beijar Só beijar, só beijar Quero seu amor, mas não dá O tempo é uma flecha, não vou parar Quero seu amor, mas não dá Quem sabe um dia talvez você me veja lá Se eu te reencontrar Vou te dizer, não foi pra magoar, não foi Só beijar, só beijar Só beijar, só beijar Então vem cá e me abraça Que meu beijo eu te dou até de graça E depois, e depois E depois, e depois Quero seu amor, mas não dá O tempo é uma flecha, não vou parar Quero seu amor, mas não dá Quem sabe um dia talvez você me veja lá E se um dia eu te ver de novo E se um dia eu te ver com alguém Meu bem, nunca esqueço a ti Quero seu amor, mas não dá Quero seu amor, mas não dá Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu te ver com alguém E se um dia eu te ver com alguém Eu te ver com alguém Quero seu amor, mas não dá Quem sabe um dia talvez você me veja lá Quero seu amor, mas não dá